Quem te avista nos dias de agora Acenando por vida a esperança Adivinha a floresta de outrora Que maluco a vida, criança Ai, tia, grandeza e comente De ao passado, resíduos do sol Se és glória da pátria contente És orgulho do teu Paraná Linda flor, a paz gentil Do norte e do Paraná És orgulho do Brasil Nossa amada Maricá És orgulho do Brasil Nossa amada Maricá O teu voto traduz a mensagem De um passado coberto de glória Amantando a floresta selvagem Pareter do viver da história Um poema de luz para o mundo O teu voto traduz a mensagem E de nosso afeto profundo Sempre te nascerás Maricá Linda flor, a paz gentil Do norte e do Paraná És orgulho do Brasil Nossa amada Maricá Nossa amada Maricá Maricá Música 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 O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil.